Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI Nesse vídeo eu vou instalar essa fonte da Seven Team nesse gabinete Então aqui nós temos a placa-mãe, conector de alimentação do processador Não sei se dá pra ver, é muito legal aí, deixa eu dar uma virada É um conector de quatro pinos E eu vou colocar a fonte nessa posição com o fã pra baixo Com a parte dos cabos, a saída de cabos, pra baixo também, na parte pra lá do gabinete Como ele tá deitado aqui, seria pra baixo nesse sentido Vou deixar simplesmente encaixado aqui, depois eu vou parafusar Vou separar os cabos aqui um pouco pra dar uma melhorada, pra trabalhar melhor Temos aqui o cabo ATX de 20 ou 24 pinos Os conectores Molex dos drives de CD, drives de DVD, IHDs e DE Conector de alimentação do processador e alimentação SATA Em algumas fontes você vai encontrar isso aqui, que é o conector de disquete Eu vou começar conectando pelo cabo maior, que seria o ATX Nesse cabo aqui tem uma questão muito importante A sua fonte pode não ter, por exemplo, essa malha Ou não ter uma fita Hellerman prendendo aqui Que é pra você não ter como confundir com este cabo aqui Que é a alimentação do processador Então o cabo que você vai utilizar não é amarelo e preto, como esse aqui Ele tem quatro cores Preto, vermelho, amarelo e laranja E ele tem a posição correta de encaixe Essa fonte me permite colocar tanto desse lado quanto desse lado Ele não tem nenhuma marcação aqui Geralmente tem dois dentes aqui que atravessam aqui pra você encaixar Ou um pequeno trilho Essa não tem, então tem que ficar esperto Você não consegue conectar invertido Então se tiver difícil de entrar, não fica forçando Porque pode estar ao contrário Nesse caso aqui, olha só Vou colocar o amarelo com o amarelo Vermelho com o vermelho Vai ser o meu lado correto Ficou de lado Tem a trava aqui E ele tem uma trava aqui Ele tem um dente Um lado é um pouco mais alto Você tem que encaixar com esse dente nessa trava Então eu vou colocar nessa posição Ele já entrou, ele já deslizou Só não travou ainda Então eu vou abaixar mais Até eu perceber que a trava abaixou Quando você for fazer essa conexão Não coloque a mão aqui e force pra baixo Porque a placa tem um espaçamento no gabinete Então você pode forçar a placa Então eu coloquei a mão aqui por baixo A ponta dos dedos E aí eu apoiei a placa E aí sim eu estou colocando força Está travado Agora eu vou conectar o cabo de alimentação do processador A mesma coisa Ele tem uma trava de um lado E a placa mãe tem uma pequena trava Aqui, uma pequena saliência Nesse caso aqui, nessa placa A trava está pro lado de cima aqui Não sei se dá pra ver legal aí Então eu vou pegar esse cabo de alimentação do processador E vou conectar aqui Beleza, o cabo já está conectado Agora eu vou pegar um cabo SATA E vou conectar no meu HD SATA Que está aqui O cabo SATA ele tem uma parte aqui Que é um pouquinho mais baixo Um lado que é mais baixo Nesse caso aqui, olha só Ele faz um L Ele é um pouco mais baixo Então você tem que encaixar Com esse formato no HD Não tenta encaixar o contrário O cabo SATA encaixado Nesse caso tem um drive IDE aqui em cima Tem um drive que usa Molex Então eu vou pegar o meu Molex A mesma coisa Tem um encaixe Ele tem um pequeno chanfro Aqui um pequeno corte Aqui embaixo é reto 90 graus E aqui ele tem um pequeno corte Vou encaixar lá em cima também Esse cabo aqui sobrou Eu não tenho nenhum dispositivo Para usar ele Não tem outro drive Que precisa usar mais Então eu vou pegar esse cabo E vou colocar aqui dentro Vou pegar essa sobra do SATA E vou esconder também Vou pegar todos os cabos Que eu não utilizo Ou a sobra dos cabos Que eu estou utilizando Nesse caso aqui Eu estou utilizando esse cabo Mas eu posso esconder essa sobra E eu vou esconder todas as sobras Esse cabo aqui Nesse caso Eu vou deixar aéreo mesmo Mas eu poderia por exemplo Pegar uma fita Colocar aqui uma fita Réamel fininha Passar aqui por essa proteção E conectar aqui Está feita a conexão Agora vamos fazer o que? Vamos virar esse gabinete E vamos parafusar a fonte Fonte parafusada Antes de ligar Tem uma chavinha Toda fonte tem uma chavinha Na verdade Fonte sem PFC ativo As fontes mais baratas Tem essa chave As fontes melhores Tem o chaveamento automático Então Dá uma olhada Se está em 220V Ou 110V Fonte está instalada Se a sua máquina Não tinha nenhum outro problema Se estava somente Com a fonte danificada Fonte nova instalada Agora é só Ligar a máquina E utilizar e ser feliz Se você gostou do vídeo Clique no joinha aí embaixo Clica no like Ajuda a gente na divulgação E eu vou convidar vocês Para conhecerem Um outro canal meu Que é o Rodrigo89 Que é um canal Onde basicamente Eu coloco algumas coisas Do dia a dia É um vlog pessoal Beleza pessoal? Então eu fico por aqui Até o próximo vídeo Um abraço E tchau